Bom dia a todos, aproveitando que é a primeira vez que os vejo para desejar um excelente 2023, que o Botafogo tenha novamente sucesso nesse ano que entra e que vocês e suas famílias gozem aí de bastante saúde, bastante sucesso. Bom, é motivo de grande orgulho, muita satisfação para a gente estar com o Ronaldo novamente aqui conosco e agora o Gilberto Silva, apresentando a Cressol, nosso mais novo patrocinador, uma cooperativa que todos vocês estão vendo o quanto ela vem crescendo e apoiando aí os seus cooperados e fazendo as coisas acontecerem, um jeito humilde de trabalho, um jeito muito parecido com o do Botafogo, que eu não tenho dúvidas, falei isso para o Ronaldo quando a gente começou as conversações, que eu não tenho dúvida que o Botafogo vai ajudar muito o crescimento da Cressol, e que a Cressol vai ser um suporte muito grande para os nossos sonhos e para as nossas necessidades aqui dentro. Então, quero dar as boas-vindas, Gilberto, Ronaldo e tenham no Botafogo, a partir de hoje, um grande parceiro para todos os projetos que a gente puder vir a desenvolver juntos. Tá bom? Passo a palavra para vocês aí. Vou até vestir o boné da... Temos que vestir a camisa do... Olha aí, olha que legal. Tá bem? Pessoal, bom dia a todos. É uma honra estar aqui nessa bancada hoje, junto com o Adalberto, junto com todos vocês aqui da imprensa de Ribeirão Preto. É importantíssimo esse papel que vocês fazem aqui para poder mostrar o trabalho que o clube vem fazendo, que as instituições também vêm fazendo junto ao clube. E, para mim, sinceramente, aqui é uma grande alegria estar junto de um clube centenário, igual o Botafogo. Eu já conheço o Adalberto de outras datas aí, já tivemos oportunidade de trabalhar junto. E logo quando esse sistema financeiro cooperativo me chamou para poder assumir as operações aqui do Estado de São Paulo, e a primeira pessoa que eu falei foi com o Adalberto, do nosso sonho de patrocinar esse clube centenário, que é o Botafogo Futebol Clube, o Pantera, para muitos aí, clube de coração, muito fanático. Então, isso para a gente é muita alegria. O sistema financeiro cooperativo, Cressol, é uma instituição financeira tradicional, já de quase 30 anos, com 800 agências pelo Brasil, com quase um milhão de cooperados, e agora abre as operações para o Estado de São Paulo. Sabemos a dificuldade que é entrar em um Estado tão forte, igual ao Estado de São Paulo. Então, o sistema se organiza, faz todo o processo de governança nos últimos anos, e aí decide entrar de uma forma muito forte no Estado de São Paulo, e aí escolhe Ribeirão Preto como a primeira cidade. Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio, privilegiada logisticamente. Aqui nós temos as grandes empresas do Brasil que estão olhando o Ribeirão Preto de uma forma diferente. E aí o Adalberto Batista, há cinco, seis anos atrás, apresenta Ribeirão para o mercado, para o mercado de shows, para o mercado do futebol. Vem fazendo um excelente trabalho, muito criticado às vezes por muitos, mas na verdade o que se passa dentro do clube, a gente que sabe um pouco, vê o trabalho que ele está fazendo. Então, a transparência do clube, a forma de lidar com os patrocinadores, que ele sempre lidou, foi um motivo da gente estar aqui novamente com a Cressol. E, Adalberto, para poder finalizar, eu espero que esse seja o primeiro de muitos anos. Com certeza. O ano mais importante, que eu acredito, da história do clube. Porque esse ano a gente participa de Copa São Paulo, nós participamos de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Eu espero e tenho certeza que a gente vai ser pé quente, de que pelo menos um aí, se a gente não tiver como campeão, mas a gente vai beliscar pelo menos ali uma excelente posição. Muito obrigado, parabéns, conte com a gente nesse novo projeto. Obrigado pelas palavras, Ronaldo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a Adalberto, ao Ronaldo, ao pessoal da imprensa. Eu acho que já falaram tudo aí, né? É um enorme prazer estar aí junto com a parceria com o Botafogo. Eu já estou em Ribeirão aqui há alguns anos e tive a oportunidade de viver o crescimento de tudo isso. Muito feliz com a entrada da Cressol. Tenho certeza também que vamos fazer um belíssimo trabalho nessa parceria. E dizer que a nossa primeira agência, nós vamos inaugurar agora em março, mais ou menos ali, estamos em um local bacana, bem visível aqui em Ribeirão. E eu vou ser o gerente da agência, como o Ronaldo disse, e será um prazer aí ter bastante pessoas aí envolvidas com a cooperativa para a gente começar esse trabalho em Ribeirão. Obrigado a todos aí. Roberto, esse seria talvez agora o patrocínio de maior captação financeira do clube dos últimos anos? Olha, não é o patrocínio, mas esse ano a gente está tendo um aumento aí de quase 400% em todo o valor auferido na camisa do Botafogo. Então, nós tivemos a chegada da Casa Falaguasta, da Icelabete, de Betting, a manutenção aí da Vitrale, da Cermédia, do Hospital São Lucas. Eu não posso falar que é o maior, porque hoje o mercado de Betting está uma loucura. Tanto que a gente fechou e já tem gente querendo pagar multa. Então, o mercado de Betting hoje, realmente, os valores estão até fora da realidade, mas, como cada time só pode expor um, eles acabam brigando entre eles. Mas nós estamos muitíssimo felizes com a Icelabete, até porque o mercado de Betting também, uma coisa, você tem que cuidar muito da credibilidade, porque o seu torcedor acaba alocando dinheiro, assim como com a Cressol, e você tem que ter um patrocinador que tenha confiabilidade, honestidade, para saber que está sendo bem guardado. Então, mas com certeza é um patrocínio muito importante, e que valorizou ainda mais a camisa do Botafogo, e que significa aí um aumento de quase quatro vezes o que a gente arrecadava no ano passado. Adalberto, bom dia. Gilmar Aguiar, K8. O Botafogo participando de três competições, daqui a uns dias começa a sua luta no Campeonato Paulista Grupo de Elite. Botafogo, dentro das quatro linhas do gramado, as contatórias foram feitas. Fora das quatro linhas, como está organizando, o seu departamento, muita gente trabalhando. Você deslumbra um bom campeonato, um bom ano para o Botafogo? Olha, novamente nós fizemos um planejamento com bastante antecedência, algumas contratações já no final da Série C, nós já estávamos alinhavados. Acreditamos que fizemos uma montagem do elenco com bastante competência. Agora, a gente sabe, estruturalmente, nós efetivamente melhoramos muito, acho que tanto com profissionais da comissão técnica, como na área médica, na área de fisioterapia, acho que isso o Paulo Pelaipe vem realçando e ressaltando para vocês cada vez mais. Agora, a bola tem que entrar, né? Então, sábado é o nosso primeiro desafio, temos duas partidas dificílimas aí para começar a jornada portuguesa, que há tantos anos não participa da Série A1. Então, com certeza, a gente vai ter uma torcida contrária muito atuante, a gente sabe o que é jogar no Canindé contra a portuguesa. E logo em seguida, a gente recebe o Palmeiras aqui, que todos sabem que é o time mais qualificado aí do Brasil ao lado do Flamengo. Então, a jornada é difícil, mas a gente acredita que novamente conseguimos nos antecipar no planejamento e que a montagem do elenco foi feita com bastante competência. D'Alberto, nós parabéns para você, trazer mais essa parceria para o Botafogo, também os amigos aí da Cressol. E falando um pouquinho dessa parceria Botafogo e Cressol, vai inaugurar a GESI Ribeirão Preto, a parceria, além da marca na camisa, visa também juntar ao sócio torcedor do Botafogo, ou aos outros torcedores, também para buscar mais clientes também para esse banco. O que vocês estão projetando aí para o futuro? Não, com certeza. Com certeza é que os... O Botafogo já está abrindo a sua conta no Cressol, então vai passar a operar com o Cressol como instituição financeira. Nossos funcionários vão ser correntes do Cressol, nossos jogadores, comissão técnica, e queremos expandir isso para os sócios torcedores, dentro da liberdade de cada um de escolher, mas a gente sabe que a Cressol é uma ótima escolha e que eles vão acabar optando até por outros benefícios que, como torcedores do Botafogo, eles terão. Então, eu não tenho dúvida de que será uma parceria ganha-ganha e que vão ter aí benefícios mútuos tanto para a Cressol como para o torcedor botafoguense. Queria aproveitar a oportunidade do Gilberto Silva também, novo gerente do banco. Também trabalhei 20 anos no Bradesco, a gente conhece muito bem a área financeira. Queria que você falasse um pouquinho mais da Cressol também, já para os nossos amigos da imprensa, poderem conhecer um pouco melhor do banco. Obrigado pela pergunta. A Cressol hoje é uma instituição financeira cooperativa, já estamos há 27 anos no mercado financeiro, lá no sul do Brasil, e, como o Ronaldo disse, está vindo pela primeira vez para o Estado de São Paulo e escolher o Ribeirão Preto para estar começando. Então, para nós é uma alegria muito grande estar começando esse projeto junto com a Cressol, em parceria com o Botafogo. E nós vamos estender, como disse o Adalberto, com a agência aberta agora em março, nós vamos estender aí a toda a torcida do Botafogo, suas torcedores, dirigentes, enfim. E é mais uma cooperativa, mais uma instituição que está vindo para o Ribeirão e é bom para a comunidade como um todo. Um bom dia, Adalberto, um feliz 2023 para todos, família, saúde, principalmente para todos nós. Essa saúde financeira também que o Botafogo busca, que você herdou realmente um fardo muito pesado, muitos problemas financeiros também. Quando o Botafogo cresce financeiramente com os seus patrocínios, você acredita também que consegue, com isso, sanar um pouco desse déficit, dessa situação financeira que o Botafogo vem? Aproveitando, já que você disse que houve um aumento considerável de captação, mas também a gente sabe que a Série B é no mínimo o dobro do custo também de uma Série C também, um campeonato longo e com jogadores caros também, para você poder se manter. Na parte da saúde financeira do Botafogo, com os patrocínios novos, e também como que você avalia o Botafogo para 2023? Então, o ano de 2023, nós já apresentamos o orçamento, inclusive, acho que vocês tiveram acesso lá no portal da transparência, a gente agora vem publicando os relatórios financeiros, os orçamentos, tudo no nosso portal da transparência. Vocês veem que a gente já prevê para 2023 um resultado positivo importante. Então, não só com esses novos patrocínios, com a cota da Série B, e também com a série de shows que nós vamos realizar, eu acredito que a gente vai estar aí entre os cinco ou seis maiores orçamentos da Série B, o que é bastante importante para a gente construir o caminho do grande sonho que é um dia almejar a Série A. Bom dia, Tirso Matins, da IPTV, parabéns, senhor, pela parceria, isso é bastante importante, né? Eu tenho que poder ligar. Acho que todo mundo ouviu também, né? Sim. Alberto, presidente, o senhor já vem falando isso há algum tempo, essa positividade dos shows, que quando os shows entrassem, também traria mais possibilidades de futebol. Chegou a hora? Essa é a hora do Botafogo? Não, já foi o ano passado, né? Você vê que o que o nosso Botafogo representou para a cidade, acho que tiveram três ou quatro shows que jamais a cidade de Ribeirão Preto imaginaria receber um dia e que nos possibilitou ter receita suficiente para fazer uma bela campanha na Série C e conseguir o acesso para a Série B. e tenho certeza que cada vez mais a perspectiva para esse ano é de shows ainda mais importantes, de mais shows, de mais eventos. Então, não tenho dúvida de que a gente já está num caminho positivo, tanto de resultados financeiros positivos, como também uma agenda positiva de proposições e de sempre buscar algo maior. E sobre a bola mesmo, né? Sobre o futebol. O senhor disse que está satisfeito, acha que fez boas contratações no final do ano passado, no final da Série C. Vêm mais contratações? Talvez uma ou duas oportunidades de mercado que surjam podem vir a acontecer, mas o elenco está... As 26 vagas estão preenchidas. O Campeonato Paulista, o número de vagas é limitado de inscrição, então nós temos 26 jogadores na conta. Pode acontecer a saída ou a lesão de algum e a chegada de um ou dois, mas por oportunidade de mercado, alguma oportunidade que surja. Obrigado. Tudo bem, Adalberto? Samuel Santos, da Rádio CBN Ribeirão. Recebemos a informação, na verdade, vimos a rescisão do volante Caetano no BID, ele que era do Botafogo e estava emprestado para o Red Bull Bragantino. Qual que é a situação dele? Ele foi comprado em definitivo? Há divulgação de valores? O Red Bull fez um empréstimo no ano passado. Esse empréstimo tinha uma opção de compra e o Red Bull exerceu a opção de compra no final do ano. Então, em dezembro, houve a opção de compra, o Red Bull exerceu. Tem dois atletas nossos emprestados ao Red Bull, que é o Dentinho, o Bruno e o Caetano, e o Red Bull exerceu a opção de compra do Caetano. A opção de compra do Bruno vence em abril ou maio desse ano. O senhor acredita que esse elenco é bom, que ele é competitivo e que ele pode chegar a levar o Botafogo ao Brasileirão? Não, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Paulo Pelaipe fez um trabalho de extrema competência na montagem do elenco, junto com a comissão técnica, com o Paulo Baier, com os assistentes técnicos. Montamos o elenco equilibrado, buscamos muita força e intensidade. A gente viu pelos treinos que esse elenco tem essa característica de força e intensidade. Trouxemos algumas referências técnicas, que vocês sabem, de outros clubes. Acho que eu nem preciso citar nomes para não ficar individualizando. e acho que está bem equilibrado e foi montado com muita competência. Mas foi o que eu alertei. É importante começar o jogo e a bola rolar e a bola entrar, porque são 12 jogos do Campeonato Paulista. São todos os times qualificados, com boas receitas financeiras. A cota do Campeonato Paulista é bastante alta, vocês sabem disso, e todo mundo investe. Quem não participa dos campeonatos investe, porque tem que continuar no Paulista. E os outros têm calendário o ano inteiro, assim como o Botafogo. Então, o que a gente está vendo é que a gente se reforçou com competência, mas que outros times também trabalharam bem. Então, vamos ver a bola rolar e ver o que acontece. Mas eu estou acreditando muito no trabalho que foi feito. Dalberto, ontem o Botafogo se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não conseguiu o resultado desejado, desejado, que era pelo menos classificar para a próxima fase. Teve um técnico novo que chegou recentemente, que é o Ricardo, mas ano passado o Botafogo chegou a ter três técnicos no Sub-20. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que precisa ser feito. O Ricardo vai dar continuidade no trabalho e queria que você falasse um pouquinho da parceria ali com o Inove, vai permanecer. O que isso está agregando ao Botafogo também? A parceria com o Inove vai permanecer. O Sub-20, a responsabilidade é toda nossa. tanto a direção como a comissão técnica é toda dentro de casa. Não tem parceria com o Inove no Sub-20, e sim nas outras categorias. A campanha, é claro que é uma campanha que não está à altura do Botafogo, não é a campanha que queríamos, mas você mesmo alertou. Tiveram três trocas de técnicos, nós mudamos o comando do Sub-20 porque detectamos que o rumo não estava bom e infelizmente a chegada do Ricardo, que a gente elogia muito o trabalho, vinha e vai continuar sendo bem feito, só que não teve tempo suficiente, as inscrições já tinham acabado, não teve como qualificar o elenco e a gente vai ter que começar. Já estamos plantando desde novembro, já vêm jogadores novos que vão participar do Campeonato Paulista, mas que infelizmente não podiam mais ser inscritos na Copa São Paulo. Acho até que tivemos um pouco de falta de sorte nas partidas que poderíamos ter classificado, mas já era algo esperado não ter uma campanha satisfatória. Então, vamos continuar. O André vem fazendo um trabalho na gestão da base de excelência. O Ricardo, a gente confia muito no trabalho dele, foi ter uma experiência incrível e a gente vê que o time, embora tenha tido em sucesso, era um time organizado, um time que buscou o gol, que teve grandes chances. Infelizmente, faltou um pouquinho de qualidade para conseguir fazer os gols e isso a gente vai agregar agora ao longo de 23. Adalberto, até em cima disso, em cima dessa base, a gente vê clubes, como você disse, as duas grandes forças do futebol brasileiro, o próprio Palmeiras, que veste muito na base. O Palmeiras contrata um ou dois jogadores e puxa quatro ou cinco da base para compor elenco. A gente sabe que isso é, hoje, a solução para o futebol. Porque você, todo campeonato, você contratar 26, 28 jogadores que vêm de fora e não tem nenhum aproveitamento da base, até essa notícia do Caetano, acho que vai ao encontro do que eu estou falando, acho que você gera receita, gera economia no dia a dia, porque o jogador da base não tem um salário tão alto, luvas e outras situações que a gente sabe, quando você traz jogadores. Esse agora seria talvez o grande passo que o Botafogo, o futebol SEA tem que dar, é procurar estruturar esse departamento para que também alimente o profissional com os jogadores, como já é a tradição do Botafogo? Sem dúvida. Agora, o Botafogo precisa estar participando de campeonatos importantes para também conseguir reter esses jovens. O Caetano e o Bruno são dois exemplos que podem ser citados. A gente não consegue competir com o Red Bull, porque o Red Bull mostra que ele vai participar de uma Série A. Nós estávamos na Série C. Hoje, com a Série B, já é uma posição diferente onde a gente consegue reter, porque a gente sabe que a Série B é televisionada para o Brasil inteiro, os jogadores saem da Série B direto para o exterior, às vezes nem passam por times de Série A. Agora, na Série C, é uma dificuldade você conseguir manter os jovens, porque aqueles que têm talento, os times de maior projeção vêm e você não consegue segurar. Por mais que você segure por força do contrato, você não consegue manter alguém descontente aqui dentro. Então, aconteceu isso com o Caetano, aconteceu com o Bruno, mas eu acho que agora, nós dentro da Série B e a base sendo bem estruturada, com certeza, a base é o que pode fomentar e fazer com que você até gaste menos no profissional pelos motivos que você mesmo falou. Doutor Beto, naturalmente, foi colocado à mesa uma relação com vários jogadores, pelo Pilar, pelo próprio Paulo Barper, pelo senhor. Na maioria, esses jogadores foram contratados, o que o Paulo solicitou, a conquista foi boa. Muitos jogadores jovens o senhor trouxe também para o Botafogo, das equipes de base de clubes grandes. Isso pode dar uma oportunidade do Botafogo ainda pensar numa cova paulista? Então, você nunca tem uma prioridade, sempre que você monta uma relação, você monta com três jogadores por cada posição daquelas carências. E nisso, nós tivemos êxito. Acho que só lateral direito, que foi o Taiso, que foi o último que chegou, que não estava na lista inicial, porque a gente até já viu uma contratação bem encaminhada e que depois a gente fez uma nova investida. Mas todos os outros jogadores estavam na nossa lista de desejo, vamos dizer assim, e acabaram sendo contratados. Tá bom? Oi? Então, a Copa Paulista, ou a gente vai disputar com o Sub-20 para que eles peguem rodagem, ou a gente tem que fazer um time mesclado, se a gente não obtiver a vaga da Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista. Então, a gente tem que esperar a nossa classificação final do Campeonato Paulista. Amanhã mesmo vai ter uma reunião na federação para definir os novos critérios, porque a CBF mudou os critérios da concessão de vagas da Copa do Brasil para o ano que vem. E aí, a gente vai ter que esperar isso para ver qual é o planejamento para o segundo semestre.